O Dicas e Receita da Simone apresenta para vocês um amaciante caseiro usando um sabonete do mercado, sem baba e mega perfumado. Maravilhoso! Bora para o passo a passo da receita? Aqui eu tenho um sabonete de 85 gramas, estou usando essa marca aqui da Coazou, tá bom? Mas vai da tua preferência, a marca e a cor do sabonete. E esses 12 litros de amaciante, também a marca vai da tua preferência e a cor do amaciante. Vou reservar aqui os 12 litros de amaciante e vou pegar o ralo para ralar o sabonete. Vou ralar do lado mais fino. Meus amores, espero muito que vocês gostem da receitinha de hoje. Vale muito a pena você fazer. É um amaciante caseiro, mega perfumado. Não esquece meus amores, deixa aí nos comentários que cidade vocês estão assistindo minhas receitas. Gosto muito de saber até onde está indo. E se gostar, comenta e compartilha. E me fala aí nos comentários que nota vocês dariam para mim de 1 a 10. Gosto muito quando vocês avaliam o meu trabalho. Já ralei todo o sabonete, ó. Como falei para vocês, o sabonete é a cor e a fragrância da tua preferência. Agora eu vou pegar, que eu já deixei no fogo, esquentando. Que não é esquentando, é pipocando de quente. 1 litro de água quente, que é para dissolver o sabonete. O segredo desse amaciante aqui, meus amores, é você dissolver por completo o sabonete, tá? Para ele não talhar e não dar baba. Como a gente está fazendo um amaciante aqui com um sabonete e usando 2 litros de amaciante do mercado. O segredo é na hora de você dissolver o sabonete. Tem que dissolver por completo. Tem que mexer bem, tá, meus amores? Para dissolver. Se formou-se essas espumas, mas é opcional, tá? Como eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou borrifar um pouco de álcool. Mas é opcional. Que é para abaixar um pouco aqui a espuma. Ó. Tá vendo? Na hora de você borrifar o álcool, o álcool pode ser qualquer porcentagem. Que é para o álcool ir baixando a espuma, tá? Mas não se preocupa que o seu amaciante, quando você for usar nas suas roupas, não vai espumar, tá bom? Não se preocupa que a gente vai adicionar mais ingrediente aqui nessa receitinha. E não se preocupa, tá? Tô falando antes que vocês me perguntem aí nos comentários. Tem que mexer muito bem. Já mexi muito bem. Se formou-se mais espuma, eu vou borrifar mais álcool. Ó. É um amaciante mega perfumado, meus amores. Não esquece de deixar aí nos comentários que cidade vocês estão assistindo minhas receitas. Gosto muito de saber. Agora vou adicionar, meus amores, 4 litros de água fria. Água fria que eu falo aí em temperatura ambiente. Vou adicionar aqui na receita e vou dar uma boa mexida, tá? É muito fácil de fazer. E vai render 7 litros de amaciante mega perfumado. A economia é muito boa. Meus amores, pra quem me acompanha, sabe que eu faço minhas receitas. Todas que eu posto aqui pra vocês ensinando, eu vendo e uso aqui na minha casa, tá bom? Se formou-se espuma, vocês viram que eu fui e borrifei álcool pra baixar a espuma. Vou repetir mais uma vez. Antes que vocês deixem aí nos comentários me perguntando. Simone, tá espumando. Usou sabonete. Na hora que eu adicionar o amaciante nas minhas roupas, vai espumar? Não vai, meus amores. Não se preocupa que não vai. A gente vai colocar ainda mais 12 litros de amaciante do mercado. E não se preocupa que não vai espumar, tá? Ó. Adicionando agora. Tô usando esse amaciante aqui, mas vai da tua preferência. O que você tem costume de usar, tá bom? Esse aqui eu tô usando o mais baratinho. Ó, adicionando na receita e mexendo. Esse amaciante aqui vai pra o descanso. O segredo do amaciante, meus amores, é... Pra ele não desandar a sua receita e ele ficar um amaciante com a consistência boa, você não engarrafa. Aqui é uma dica, tá bom? Assim que você termina de fazer. Deixar ele no descanso pra depois você engarrafar. Pega aí a dica, meus amores. Borrifei álcool. Agora eu vou adicionar o restante do amaciante. Não vou usar corante. Essa receitinha aqui não tô vendo necessidade de usar corante, tá? Vai ficar com a cor bem bonita esse meu amaciante aqui. Meus amores, esse amaciante aqui eu estou fazendo pra uma cliente que me encomendou. Como falei pra vocês, minhas receitas que eu sempre faço, ensino vocês aqui no canal Dicas e Receita da Simone. Eu faço pra vender e também pra o meu uso. Se vocês quiserem, eu gravo um pequeno vídeo mostrando pra vocês, eu usando esse amaciante aqui na minha casa, nas minhas roupas. Ó, a consistência tá assim, ó. Tá vendo? Não tá fazendo mais tanta espuma que nem falei pra vocês. Vai pra o descanso. Não se preocupa que não vai dar espuma na sua roupa. Aí eu volto com vocês depois do descanso. Meus amores, aqui foi uma noite só de descanso. Vou mostrar pra vocês agora o resultado, ó. Maravilhoso. Me fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga mostrando eu usando esse amaciante aqui que eu fiz pra tirar a sua dúvida se ele espuma ou não na hora de enxaguar a roupa na máquina. Me fala aí nos comentários o que eu estarei trazendo para vocês, tá bom? Olha, ficou maravilhoso. Após uma noite, ó. Não usei corante, tá perfeito a cor. Então, eu vou engarrafar. Como falei pra vocês, assim que você acaba de fazer, não engarrafa. Espera o descanso. Vou engarrafar e volto com vocês. Então, meus amores, olha, já engarrafei. Ficou uma cor maravilhosa. Não usei corante, ó. Tá vendo? E o rendimento é de 7 litros, como eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Vale muito a pena você fazer. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Da receitinha de hoje. 7 litros e meio de amaciante. Mega perfumado. Me fala aí nos comentários que nota vocês dariam para mim. Fica com Deus e até os próximos vídeos. Beijo. Tchau. Tchau.